Transmissão da Recreito Espírita para todo o mundo que nos vem através da página oficial do Recreito Espírita no Facebook, esta transmissão que nos vem. A equipa do Campanha já chegou ao empate e agora o trabalho. Passou o Mika, pode marcar o Agna, olha o Mika e já está. Gol! É gol do Estreio. Mas que espetacular jogada individualmente. O Aguiar vai ver Aguiar, arma remata e é gol! Aguiar, gol! É gol do Aguiar! O Prigoso vai entrar dentro da Cranear e o Júlio remata. E é gol! Aonde entrou, é gol! Aguiar Dinho, bateu! Descantou o Ricardo! É gol! É gol! E é gol do Regraio Desportivo de Agra. A jogagem! Tira um rombos Shift! E é gol! Tira um rombos eura disponível doазывá para a minha colega Fácantara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL